Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Até antes de nós lermos esta palavra, quero fazer uma pequena introdução aqui. Lembrando que nós estamos vivendo, como a Valdênia bem disse, um tempo muito peculiar, um tempo muito singular para todos e cada um de nós, que é a Semana Santa. Semana Santa é um tempo único, é a Semana Central da nossa fé, sobretudo a partir do Tríduo Pascal, que nós começaremos a viver amanhã à tarde, com a quinta-feira, a celebração do Lava Pés, da instituição da Eucaristia. Mas, irmão e irmã, o que a Semana Santa evoca para mim e para você? O que ela traz à tona? Semana Santa é um tempo muito especial de meditarmos, obviamente, nos mistérios da nossa salvação, olhando para Jesus, olhando para a nossa história, mas também percebo que Semana Santa é um tempo especial de colocarmos as gavetas da alma em ordem, de reordenarmos, de reorganizarmos a nossa vida interior. Por isso que a Igreja tão sabiamente pede, orienta a confissão antes da Páscoa, antes desse tempo, neste período, e em especial em preparação para esse período, porque a Semana Santa é um tempo de nós reordenarmos as gavetas da nossa alma, desentulhando o coração. A palavra é essa. Quando eu rezava, a palavra que me vinha era justamente essa. É preciso desentulhar o coração. O que é desentulhar, Padre Adriano? É tirar os entulhos, é tirar as realidades que não compõem ali aquilo que é o meu coração, mas que vão sufocando o meu coração, que vão tirando o oxigênio. Quantas pessoas têm transtornos tremendos quando falta, por exemplo, oxigênio no cérebro? Muitas vezes, nas nossas emoções, afetos, coração, está faltando oxigênio por causa dos entulhos que estão ali sobre o nosso interior. Então, das últimas vezes que eu vim aqui no programa Sorrindo para a Vida, eu falei desse livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família, eu falei sobre dois passos e algumas pessoas até me perguntaram, me cobraram depois pela internet, Pátria, você precisa falar dos outros passos. Não dá para falar tudo em um dia, mas dentro dessa dinâmica do desentulhar o coração, eu quero falar do terceiro passo proposto por esse livro, que é um passo concreto para restaurar a família, mas não só para restaurar a família, para viver bem os relacionamentos e para viver bem consigo mesmo. O terceiro passo, que é a reconciliação. A reconciliação. Prefixo re, quer dizer que é preciso conciliar de novo. Reconciliar. Reconciliação. É uma ferramenta, é um remédio que nós vamos precisar usar muitas vezes na vida. Mas, feita a introdução, vamos ler juntos. Colossenses 3.13, você aqui, você em casa, vamos, de fato, receber todo o ensinamento, toda a unção, toda a força que essa palavra quer nos acrescentar nessa manhã. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. Colossenses 3.13, na carta aos Colossenses, São Paulo está dando dicas muito práticas para aquela comunidade. E nesse versículo 13, claro, os versículos de 10 a 17 são fantásticos, mas eu me ative ao versículo 13, porque ele está dando dicas muito concretas, está apresentando imperativos, ordens de Deus para nós. Suportai-vos uns aos outros, ou seja, seja suporte para o outro, mas também, suportar no sentido contemporâneo da palavra. Às vezes, em um relacionamento, você precisa exercitar a paciência, e precisa desenvolver uma virtude, que Santo Tomás de Aquino falou tanto sobre ela na Suma Teológica, que é a virtude da longaminidade. O que é longaminidade, filho, filha? Longaminidade é grandeza de alma, é aquela grandeza de alma, é o oposto da mesquinhez de alma, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a grandeza de alma é o oposto da mesquinhez de alma. Na alma mesquinha não cabe ninguém, na alma mesquinha só cabe a si mesmo, e as próprias fragilidades e feridas, a alma mesquinha é autocentrada, ela se idolatra. Agora, agora a alma grande, ela tem espaço para muita gente, ela tem paciência, ela consegue suportar, mas São Paulo continua, perdoai-vos uns aos outros, é um imperativo. E quantas vezes, Jesus também não falou disso no Evangelho? É ou não é verdade? Aquela passagem clássica de Marcos, também em Mateus, que Jesus disse, olha, se você tem uma oferta, a apresentar ali no altar, diante do altar, mas se você tem alguém que está magoado com você, vai primeiro resolver essa pendência, vai primeiro organizar a sua vida interior, seus relacionamentos, colocar em ordem as gavetas da sua alma, das suas emoções e afetos, para depois você poder oferecer essa oferta. E diga-se de passagem, que essa realidade de oferecer oferta, possuiu uma significação muito profunda, grande no universo judaico. O judeu sempre ofertava a Deus no templo, algo pela sua purificação, ofertava pelo primogênito, tanto que nós temos a apresentação de Jesus, onde ele vai ser apresentado no templo, onde Maria e José ofertam um casal de rolinhas, se eu não me engano, de pombos, em sacrifício a Deus, pelo primogênito que era Jesus. Então, era algo muito importante, mas Jesus está dizendo, olha, não é só ofertar. Deus não quer o que você oferta externamente somente. A maior oferta é a oferta do coração, aquela que ninguém vê, aquela que você faz quando você está sozinho, sozinha, e que só você sabe que precisa realizar. Nós somos tentados a viver, meus irmãos e minhas irmãs, sob a égide, como dizem atualmente, da exterioridade. A gente faz as coisas para ser aplaudido, para as pessoas verem. Até o nosso culto, a gente corre o risco de viver na Semana Santa, eu vou lá na igreja, eu estou vivendo, mas e dentro do teu coração? A maior oferta começa dentro, e é a que mais nos custa, porque só nós e Deus sabemos o quanto muitas vezes nos é custoso dar certos passos interiores para colocar a nossa vida em dia. Mas bem, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa palavra que nos sustenta, Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, sejam longânimes, cultivem a grandeza de alma, mas também perdoai-vos. Nós entramos com esse terceiro passo do livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família, esse terceiro remédio, que é a reconciliação. Nas páginas 82 e 83 deste livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família, eu escrevendo sobre a reconciliação, eu cheguei à seguinte constatação, que até mesmo é muito óbvia, com certeza você também já a fez, que sem reconciliação não é possível uma comunidade ou uma família que resista em pé. Não é possível, gente. A reconciliação é um remédio a ser usado todos os dias. É o alimento de cada dia. Por quê? Porque é inevitável, quando você vive junto demais, por isso que as pessoas superficiais, elas não querem mais viver relacionamentos sérios, querem só viver de balada, porque na balada você está maquiado, você está lindo, você está fingindo bastante, né? No dia a dia você vai tocar na beleza do outro coração, mas também nas fragilidades. Mas é aí que mora o amor. É aí que mora o amor. No desafio de cada dia. Mas é inevitável, você que é casado, casada, você que trabalha com outra pessoa, nós que vivemos em comunidade, meus irmãos lá de São Paulo, que me aturam todos os dias. É inevitável na dinâmica do cotidiano que haja esse entrelaçamento e também os conflitos. Por quê, gente? Somos diferentes, graças a Deus. Temos temperamentos diferentes. Temos formas de enxergar a realidade que são únicas. Temos gostos diferentes. Por isso que o coração tem que ser, a palavra é essa, treinado para a reconciliação. Você quer casar? Filho, filha, quer ser feliz nos seus relacionamentos? Aprenda a treinar você mesmo para a reconciliação. E treinar, quer dizer treinar. Esmeral o seu coração. Porque nós somos diferentes e é inevitável. Os choques vão acontecer. Talvez você esteja vivendo hoje na tua família um choque afetivo, emocional, relacional. E a reconciliação é o melhor instrumento para lidar com isso. Porque tem gente que diz assim, ai padre, eu vou levando. Vai levando, só que vai entulhando as coisas no coração. Vai entulhando, entulhando, de repente a pessoa age que nem um gatinho. De repente sai um leão dali de dentro. A pessoa estoura, explode com reações desproporcionais. Por quê? Porque não soube viver a reconciliação. Porque não soube colocar os pingos nos is. Foi relevando, relevando. A reconciliação é um remédio para cada dia. Porque como eu disse, é inevitável haverem os conflitos. Gente, infelizmente, eles fazem parte da vida. E dicas de passagem que existe um aspecto de muita positividade nos conflitos. Eles nos fazem crescer. Quer saber as pessoas que você verdadeiramente ama? É olhar as pessoas com as quais você teve a oportunidade de superar dificuldades, superar conflitos. É difícil viver os conflitos? Eles nos expõem. Sim, é difícil. Mas depois que você supera um conflito do lado da pessoa, nosso amor cresce, o amor amadurece. Você precisa representar menos. Você precisa fingir menos. A pessoa te acolhe como você é. Você acolhe a pessoa como você é. Enquanto a gente não vive a reconciliação, e muitas vezes a decepção que a precede, a gente vive relacionamentos pautados na imagem. A gente não ama a pessoa. A gente ama a imagem que a gente criou da pessoa. A gente ama a pessoa.